Olá pessoal do sétimo ano, estamos aqui agora com a apostila na mão nós vamos trabalhar a atividade, a primeira atividade da apostila construindo a nossa identidade então para a gente começar nós vamos ler o texto vou ler com vocês para a gente interpretar e depois poder fazer as atividades vamos lá construir a essência da nossa identidade é cada vez mais complexo e um mundo sobrecarregado de informações onde os estímulos e as mensagens contraditórias são constantes para não ficarmos sobrecarregados de informações dispomos de um mecanismo de defesa que é a introjeção é a incorporação automática de todas as informações que recebemos no meio ambiente sem nenhum julgamento pessoal cada pessoa vai se construindo pouco a pouco todos os dias a nossa identidade pessoal é como um castelo que vamos construindo através dos sentimentos percepções e representações que temos de nós mesmos e do ambiente em que vivemos configurando a nossa identidade a introjeção a introjeção a introjeção é algo que todos nós estamos sujeitos a experimentar em certa medida ela é necessária o problema acontece quando esse mecanismo toma conta de nós no nosso dia a dia estamos constantemente expostos a necessidade de respeitar regras leis comportamentos ideias crenças e padrões de comportamento desde crianças somos ensinados somos ensinados a acatar as normas para nos integrarmos a sociedade no ambiente familiar no ambiente familiar recebemos mensagens de todos os tipos que até hoje ressoam em nossa mente quando não acatamos essas mensagens e agimos de outra forma nos sentimos culpados mensagens como você precisa trabalhar em algo importante para ser alguém na vida os homens não choram e etc esses comandos nos indicam o que é certo ou errado condicionando assim o nosso comportamento e moldando a nossa identidade a introjeção é um meio de satisfazer as pessoas ao nosso redor e tem inicialmente uma função de adaptação para sermos aceitos pela sociedade quando o mecanismo de projeção guia a nossa vida pode ser muito perigoso para a nossa identidade perdemos a nossa essência e a nossa própria maneira original de ser quando nos perdemos na complacência adotando o papel de bonzinhos fazendo tudo o que os outros esperam de nós perdemos a capacidade de discernir entre o nosso mundo real o que queremos e o que é imposto pelos outros quando agimos através do mecanismo de introjeção incorporamos tudo o que é bom para os outros as suas perspectivas e o que esperam de nós as mensagens que recebemos fazem parte das suas necessidades sem levar em conta o que realmente necessitamos assim aceitamos aceitamos o pensamento das outras pessoas sem questionar permitindo que façam parte de nossa vida e construam o nosso destino dessa forma não desenvolvemos a nossa essência e maneira de ser perdemos a nós mesmos através desse mecanismo de introjeção e vivemos para agradar aos outros no entanto a introjeção também tem um aspecto criativo que nos impulsiona a aplicar esse aprendizado em nossa vida recolhendo seus valores positivos e os integrando a nossa identidade como transformar a introjeção em um recurso útil a função adaptativa da introjeção serve para levar em conta as ideias e as crenças de outras pessoas aprendendo com as tradições e a sabedoria popular para não deixar que esse mecanismo governe a nossa vida e construa o nosso futuro baseado no que as outras pessoas desejam e acreditam é preciso tomar consciência disso quais são as mensagens que recebemos do nosso ambiente sem questionar e sem analisar é preciso estar aberta para transformar essas mensagens em algo útil refletir sobre elas e transformar em aprendizado o que nos convém quando analisamos e questionamos tudo que vem de fora estamos nos dando a oportunidade de fazer escolhas mais profundas e coerentes com a nossa maneira de pensar sentir e entender a vida estaremos conscientes de que tipo de identidade queremos criar quando nos responsabilizamos pela decisão de aceitar ou não as mensagens dos outros do outro seremos os arquitetos da nossa própria vida construindo o nosso futuro baseado nas nossas escolhas e no que aprendemos com tudo que vivemos portanto é essencial assimilar e passar pelo nosso filtro pessoal tudo o que aprendemos na vida facilitando assim o desenvolvimento e a expressão de si mesmo a mente é maravilhosa construindo nossa identidade e aí tem o site da onde foi retirado esse texto então lembrando isso vai muito a de acordo com o que eu já falava na sala de aula ler ler entender para depois responder muito bem então essa unidade aqui o assunto é vida e evolução o tema qual que é o objetivo é identificar a importância da classificação biológica dos seres vivos identificar características comuns a diversos grupos de seres vivos então lá no segundo parágrafo do texto dessa unidade aqui o autor descreve que a nossa identidade ela é construída através dos nossos sentimentos percepções e representações que temos de nós mesmos e do ambiente em que vivemos portanto podemos afirmar que nós somos o resultado da nossa constituição biológica nosso corpo e todos os processos biológicos que acontecem nele e da influência do ambiente que vivemos no processo de construção da nossa identidade precisamos também entender quais são as nossas características biológicas quais são os grupos de seres vivos semelhantes a nós o que temos de comum e de diferente em relação a outros seres vivos para isso é fundamental que se conheça características dos seres vivos e como eles são classificados para iniciar esse estudo no espaço abaixo no espaço a seguir faça uma lista de animais que você conhece sua lista deve ter pelo menos 10 animais diferentes se preferir você pode desenhá-los bom isso está na apostila eu pus no espaço abaixo porque é na apostila de vocês mas no meu aqui eu vou fazer atividade com vocês está no próximo slide vamos lá para ele tá aí tem esse espaço aí dentro da apostila para você colocar os seres vivos no caso eu fiz isso tá aí eu coloquei 15 seres vivos encontrados né aqui perto da onde eu moro então o cão o gato uma mosca aranha formiga bentivi urubu papagaio cavalo carcará que tem gente também chama de caracará a pomba o ser humano nós que somos seres vivos tucano o joão de barro e um gambá então são animais que de um modo ou de outro fazem parte aqui do entorno da onde eu moro próximo vamos lá vamos continuar a atividade agora ele pede o seguinte tente organizar esses três animais em três grupos diferentes utilizando o critério que você quiser você cria por exemplo no grupo um você pode pôr apenas animais que tenham pelos no grupo dois animais que não tem ossos e no grupo três animais que vivem na água este foi somente um exemplo de organização você pode criar o seu próprio critério eu fiz o seguinte eu peguei os animais que tem pelos pelas animais que eu citei né lá no slide anterior os que tem penas e os que tem patas articuladas então vamos lá primeiro pelos quem tem pelo cão gato cavalo gambá e ser humano porque que eles estão aqui porque esses animais não tem penas tá e não tem patas articuladas como os animais que eu vou citar daqui a pouco certo nós temos articulações mas nós não temos patas certo penas o tucano a pomba o papagaio o urubu o bentivi o joão de barro e o carcará tá então todos esses são animais com pena tudo bem e por último patas articuladas mosca aranha formiga são os artrópodos por que que eu escrevi patas articuladas porque artrópodo significa pata articulada tá artro é articulação podes é patas então artrópodes são animais que tem patas articuladas no caso mosca e formiga que são insetos e aranha que é um aracnídeo assim como escorpião e fazem parte do grupo dos artrópodos então vocês viram como eu consegui separar esses 15 animais que eu escrevi no slide anterior em 3 grupos diferentes cada um com uma característica que os outros não tem então a pergunta é você fez diferente do meu então você achou fácil fazer esse agrupamento percebeu que há várias possibilidades diferentes de agrupar os animais da sua lista agora imagine agrupar todos os seres vivos do planeta os biólogos já identificaram e nomearam 1,8 milhões de espécies incluindo cerca de 6.300 espécies de seres prokaryotos são organismos que apresentam células prokaryotas que nós vamos ver daqui a pouco cem mil fungos duzentos e noventa mil plantas e cinquenta e dois mil vertebrados de uma maneira geral animal que tem osso e um milhão de insetos ou seja mais da metade de todas as formas de vida que nós conhecemos são insetos tá então nós temos a taxonomia que é um ramo da biologia que nomeia e classifica essas espécies você dá nome pra ela e vai classificar ela em que grupo que ela faz parte um dos critérios utilizados para classificar os seres vivos é a estrutura celular afinal todos os seres vivos são constituídos por célula um lembrete aqui o vírus não tem célula mas ele utiliza células para se reproduzir por isso que os vírus são parasitas eles tem que parasitar outro ser vivo para poder produzir os seus descendentes então ele usa células de outros seres vivos inclusive planta também sofre com problema de viroses e nós temos aí o vírus da covid-19 causando todo esse problema e para você ver como um ser microscópico menor que uma célula causa um problema desse quando você não tem controle dele por isso que esse isolamento é tão importante para evitar a proliferação desses vírus mas as células de todos os seres vivos não são iguais nós temos as células eucarióticas e as procarióticas a figura aqui do lado ela apresenta um esquema bem simples simplificado né? dessas células então nós temos aqui a célula procariótica de um lado e a célula eucariótica a principal característica é a tá vendo como aqui na eucariótica você tem um núcleo onde isso aqui são cromossomos e eles é que tem o material genético que chama de genoma é aqui que está determinado como o ser vivo vai ser e a bactéria não olha como o DNA né? esses cromossomos formam o DNA e esse DNA está completamente solto então isso já eu consigo diferenciar esses dois tipos de célula a eucariótica que não tem o núcleo protegendo o material genético e a eucariótica que tem o núcleo protegendo mas tem outras diferenças bom então ó com base na figura as figuras lá identifique e descreva quais são as semelhanças as características comuns e as diferenças as características diferentes entre esses dois tipos de células na verdade eu estou fazendo diferente eu vou colocar as características que a célula procariótica tem e a célula eucariótica tem bom primeira coisa aqui ó aí a procariótica ela não possui núcleo definido o DNA está concentrado em uma região denominada nucleotóide foi o que eu falei lá ele não tem membrana nuclear a eucariótica ela possui o núcleo definido ou seja o material genético está envolvido por uma membrana nuclear a procariótica normalmente ela apresenta um cromossomo circular e eucariótica geralmente ela apresenta vários cromossomos lineares como nós vimos lá na imagem também a procariótica ela não possui organela membranosa a eucariótica possui então olha na imagem a procariótica ela tem o ribossomo porém eles são menores e menos complexos do que aqueles presentes nas eucarióticas então a eucariótica tem ribossomos só que eles são maiores e mais complexos do que a procariótica e as procarióticas elas são menores que as eucarióticas se a procariótica é menor a eucariótica é maior que a procariótica e exemplo da procariótica bactéria célula bacteriana agora a eucariótica célula animal e vegetal certo? então vamos continuar então eu acho que ficou é mais interessante assim do que falar o que as duas tem de diferença e semelhança agora com base nas características celulares uma das características desculpa uma das categorias da classificação dos seres vivos é chamada domínio é como você vai organizar todos esses seres vivos é o domínio e ele considera que todos os seres eucarióticos estão reunidos em um domínio chamado eucaria e os procarióticos estão grupados em dois domínios o arquea e o bactéria então o ser humano é um animal assim nosso corpo é constituído por muitas células eucarióticas nós não somos bactérias né como nós vimos portanto estamos incluídos no domínio eucária junto com todos os outros animais plantas fungos algas e protozoários que também todos são eucarióticos então para finalizar vamos fazer essa atividade aqui de sistematização primeiro qual o objetivo da taxonomia o objetivo da taxonomia é nomear e classificar todas as espécies dos seres vivos e qual a importância dessa classificação dos seres vivos essa ciência a taxonomia ela é muito importante na elaboração de inventários são documentos onde você tem todos os seres classificados e as suas descrições então isso permite saber como é grande a biodiversidade do nosso planeta ou seja o que é bio? vida diversidade vários ou seja as várias formas de vida que existem em todo o nosso planeta como existem milhões de seres vivos em nosso planeta essa classificação então ela é de extremo importante para os estudos científicos dos seres vivos certo? então tem uma função muito grande a taxonomia essa classificação dos seres vivos e dar nome a eles agora considerando os 3 domínios dos seres vivos você faz parte de qual deles? é uma perguntinha bobinha né? mas é o domínio eucária aí ele pede nesse exercício 4 aqui procure imagens de seres vivos diversos e cole ou desenhe nesse espaço abaixo aqui eu estou colando então eu peguei o que? eu peguei uma onça mamífero um sapo uma perereca na verdade anfíbio uma coruja buraqueira ave uma cobra coral réptil um peixe o peixe palhaço o Nemo o grupo dos peixes um chimpanzé mamífero um gorila e os dois ali tanto o chimpanzé e o goril tem os filhotes mamífero e também o mamífero a baleia azul que é o maior ser vivo que existe no planeta certo? agora das imagens selecionadas por ti por nós por vocês no meu caso aqui qual dos seres vivos você acha mais parecido com os humanos? por que? então quem? de todos que estão lá apesar da gente ter dois primatas o ser humano é um primata ele faz parte desse grupo grande quem é mais parecido é o chimpanzé por que? olha que interessante o genoma do chimpanzé é 98,5% igual ao humano o que que é genoma professor? genoma é todo material genético que tem nas nossas células e dentro de cada célula esse material genético vai determinar como nós seremos quando a gente nasce nós somos formados por uma célula só dentro do útero da mulher nove meses depois o bebê está formado e quem formou esse bebê foi a partir de uma célula só lembrando eucariótica então o material genético que tem dentro dessa célula é 98,5% igual entre o ser humano e o chimpanzé tá? então o chimpanzé tem 98,5% igual ao humano então para explicar melhor o genoma ele pode ser comparado a um enorme livro de receitas cheio de palavras que seriam os genes no qual cada um deles indica um ingrediente uma proteína necessário para formar o nosso organismo então é isso essa semelhança gigante entre o chimpanzé e o ser humano o que que diferencia o ser humano de um chimpanzé? somente 1,5% do nosso DNA que é exclusivo nosso e o chimpanzé não tem certo? então é isso gente esse foi o material de estudos sétimo ano construindo a nossa identidade então na próxima semana eu já vou enviar o material da próxima atividade e aí eu monto uma outra videoaula para explicar a próxima atividade tá bom? um abraço até mais tchau tchau tchau